MÚSICA Vai, bóia, bóia Marvinho, 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 tem couve-flor Com vocês Marvinho, marvinho Dá a bebida Você é bully Você é bully Vem ler, por favor Vem ler pra mim O Cadu tá puto Meio Zacarias Desculpa Vai, vai, vai Ele quer mandar abraço A gente tá incomodando Leia Quebrar o violão Desculpa, desculpa, desculpa Quebrar o violão Ailton Requa Eu queria ser hemorroida Pra pousar na couve-flor Marvinho, couve-flor Marvinho, couve-flor Pra sua teatrônica do amor Marvinho, couve-flor Marvinho, couve-flor A hemorroida da pomada Dá pra passar na couve-flor Marvinho, couve-flor Marvinho, couve-flor Não tem condição Marvinho, couve-flor Marvinho, couve-flor Marvinho, couve-flor Marvinho, couve-flor